Ciclo de vida de uma ladra O nascimento E você acabou de ganhar uma menininha Ai, obrigada, moça De nada Ai, minha bonitinha Ai, filha, você não vai ter de tudo, mas na nossa casa vai ter muito amor e carinho Ai, que fofinha Olha, filhinha, aqui eu tenho uma bananinha, eu vou amassar e vou fazer uma comida muito gostosa pra você, tá bom, neném? Criança Ai, mãe, eu não aguento mais essa vida, eu tô com fome Filha, você sabe que eu não tenho dinheiro suficiente, ó, que tem maçã, que eu não sei se tá boa e uma pizza que tá aí já tem três semanas Ai, mãe, eu não quero essas coisas, eu quero comida de verdade Filha, eu não tenho condições Eu sei que você não tem, né, mãe, que você é uma pobretona Filha, não fala assim, eu te dei educação Ai, pelo visto não me deu o suficiente Ai, meu Deus, você deveria ser mais grata, pelo menos você tem uma casa Tão de pessoas lá na rua sem casa Uma casa caindo, né, os pedaços, você quis dizer Que isso nem é bem uma casa Mas pelo menos tem Filha, vai lá pro seu quarto, Aninha, não quero, não quero discutir, vai lá pro seu quarto Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, eu tenho que pensar em alguma coisa Filha, filha, bom dia Oi, mãe, bom dia Ai, filha, eu não tenho café da manhã Mãe, eu tive uma ideia O que, filha? Eu vou pedir comida pras pessoas Ai, tá bom, filha, mas ó, pede com educação, tá? Ai, mãe, eu já sei Eu te dei educação o suficiente Tá bom, mãe, eu já entendi, vou lá Tá bom, tchau Tchau Ai, meu Deus Tomara que... Ai, eu vou pra esse lado aqui Tomara que as pessoas, é, dão comida pra mim, né Porque esse povo tem dinheiro e não dá nada Moça, você pode me ajudar, por favor? É, moça Ai, meu Deus do céu Alguém aparece mais, né Ai, ninguém ajuda Moça, 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 moça Ai, por que ninguém quer me ajudar? Que raiva Quer saber? A próxima pessoa que passar, eu vou ser bem ignorante Se ela não dá, não posso fazer nada também Esse povo é tudo ignorante Ai, meu Deus, ninguém ajuda Uma moça ali Moça, me dá dinheiro Não, eu não vou te dar nada Ah, é? Então me dá esse celular aqui agora Ai, que celular lindo Meu celular Meu celular, não É meu, é meu Não Nossa, que celular da hora Hum, pensando bem, eu tive uma ideia Deixa eu vir aqui correndo Deixa eu entrar aqui Ei, moço Eu quero uma comida Ah, não tem como Porque não Porque tem que pagar Você é criança ainda, né Eu tenho dinheiro Você tem? Tenho Então dá aí o dinheiro que eu te dou a comida Primeiro me dá a comida Porque eu, né, não confio assim Tá bom Olá, aqui é a loja do Carlinho Como? Todo mundo confia em mim? Mas eu não te conheço Ai, então tá bom Toma aqui, querida Hum, que delícia Vou comer aqui, tá bom? Tá Tô fazendo mais comida Hum, que delícia Que bobinho Hum, tava uma delícia Eu, querida O que você achou da comida? É, eu achei mais ou menos Tem comida que eu comi melhor Uai, como assim? Por quê? Ah, sei lá Tinha muito pouca comida Tava sem sal Sem gosto Hum Mas os meus clientes Meus clientes Nunca reclamaram da minha comida E eles sempre Eles não são sinceros Que nem eu, né? Não E eles sempre gostam Da minha comida, sim Hum É que eles não têm coragem De falar Aí eu vou esperar ele virar Ah, ele virou Ai, eu vou fechir Ai, meu Deus É uma comida Menina Tem que ir pra agora, menina Ai, ai, ai Que tolinho Olha ali Que tolinho Ai, meu Deus Como é bom essa vida Pensando bem Eu acho que Eu vou começar A roubar as coisas Tá sendo bem legal Ai, que celular bom Oi, filha Conseguiu comida? Você chegou muito tarde É Eu consegui só o celular Ah Por que você não vai De ele comprar comida? Não, mãe E filha Como você conseguiu Um celular E não conseguiu comida? Mãe Me deram esse celular E por que não te deram comida Ou dois reais Pra você comprar bala? Porque eu quis celular Pelo menos você se diverte Mas Te deram um celular tão bom Esse celular é lançamento É, mãe Para de fazer tanta pergunta Meu Deus Tá bom, filha Vai lá Se divertir com esse celular aí Ai, meu Deus do céu É assim mesmo que eu vou fazer Vou sempre pegar Alguma coisa de alguém Assim Uma hora eu vou pegar muito dinheiro E ficar rica Adolescente Adolescente Ai, meu Deus Consegui mais dinheiro Filha Oi, mãe O que você quer? É Como você conseguiu esse dinheiro? As pessoas estão me dando Uai É Você só compra roupa E não compra comida Por que? Ai, mãe Eu não prefiro roupa Do que comida Me deixa E você até cortou o cabelo O que que tem? É o meu estilo Tá bom, né? Ai, ai, ai Daqui a pouco eu vou ficar rica Será que minha filha rouba? Será que ela é uma ladra? Não, não, não Não pode ser É Não sei Porque ela sempre tá com essas roupas Desde criança Mas não, não Não pode ser Eu dei muita educação pra ela Ai, meu Deus Pronto Coloquei essa máscara, né? Vai que a polícia me descobre Deixa a minha mãe virar De costas Onde será que tem comida aqui? Ai, meu Deus Eu vou passar correndo Antes que ela me veja Ai, 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 ai Ufa Graças a Deus Ela não me viu Porque se ela me visse Eu ia ficar fazendo um monte de pergunta Ai, porque ela tem essa mania De ficar fazendo pergunta Onde que eu vou? Onde que eu deixo de ir? Ai, já sou uma adolescente Eu faço o que eu quiser Deixa eu vir aqui Oi, moça Oi, querida Ô, querido Não, é querida mesmo Ah, o que você vai querer? Eu vou querer todos esses sorvetes aqui Todos Todos? Ah, tá bom Pronto, coloquei Muito obrigada Meu Deus e... Moça, moça Ai, ai, mais uma concluída Ai, eu acho que eu vou pegar esse daqui também Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém Vou pegar todos esses esmaltes Mais esses Deixa eu ver se aqui tem dinheiro 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 Vou pegar tudo Tudo, tudo, tudo Ai, meu Deus Só eu venho fazendo isso que eu vou ficar rica Pronto Ai, meu Deus Quanto dinheiro Deixa eu ver aqui Olha Quanto dinheiro Mais de cem reais Ai, meu Deus Vou comprar muitas roupas Ei, tô me roubando aqui Tô me roubando aqui Tô me roubando aqui Ai, ai, mais uma Ai, desse jeito eu vou ficar rica Hum, carro da polícia Hum, eu já sei Calma, deixa eu passar rapidão Vou colocar aqui, ó O porta-malas Ih, é todo meu Acabaram de roubar o carro da polícia Latrão, volte aqui Ai, meu Deus O seu Ai, eu preciso correr Ai, o carro da polícia tá vindo Ai, não acredito que eles tão vindo Ai, eu preciso ser muito rápida Ai, não Ai, tranquiliza Ai, meu Deus Que anta Não, não é pra bater no carro Ai, meu Deus Eles tão vindo Anda Anda, carro miserável Ai, eu vou ter que sair correndo Ai, não, não, não Eles vão me pegar Ai, meu Deus Eu preciso correr Eu preciso correr Para Não Não Não, não, não Ei, cadê desse carro agora? Não, por favor É, tá no carro Ai, meu Deus Nome da lei Você vai ser presa Entra Ai Não, não Por favor Me tira daqui Vai ficar aí Eu ainda vou sair daqui Ai, meu Deus E agora? Ai, não consigo escapar Ai Não consigo nem passar por aqui Ai, que raiva Oi Alô Quem é? Alô Aqui é da polícia Eu tô falando com a dona Florinda Sim Ela mesmo Então O que a polícia quer? O que aconteceu? Então A sua filha Ela foi presa O que? Ela foi presa? Foi presa Foi presa Mas como? Então Ela tava roubando Muita coisa Peguei o nufraga Pegando Ai, meu Deus Eu sabia Eu desconfiava dela Ela tava pegando o carro da polícia O carro Ai, muito obrigada Senhor policial De nada Tchauzinho Boa tarde para a senhora Boa tarde Ai, meu Deus E agora? Eu sabia que aquela menina tava perguntando alguma coisa Por isso que ela tava sempre com roupa de marca Celular chique E também celulares novos Ai, meu Deus Ai, eu sabia Idosa Ô, minha querida Vem, vem Você já vai ser solta Ai, meu Deus Finalmente Livre Depois de 30 anos aqui na cadeia É Tive que passar por isso Tá plantando aqui por quê? Eu só espero que você mude Vou Vou mudar muito Vem cá Pegar aqui as suas coisas Ai, finalmente Minhas roupas Eu vou poder pegar Ai, finalmente Com a minha roupa Já colocou sua roupa? Já Já coloquei Então passe Pode ir embora Ai, que bom Finalmente Livre Agora eu posso fazer o que eu quiser Volte aqui, sua lantrada De volta ao trabalho Volte aqui, senhora Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscreve no canal E ativar o sininho Pra gente perceber Até se esqueçam dos nossos vídeos Então foi isso Um beijo e tchau Tchauzinho Tchau Tchau